Sem consulta e sem debate, o governo criou uma mega base de dados com praticamente todas as informações sobre você. Na prática, a canetada do presidente criou uma ferramenta de vigilância estatal imensa, que vai bem além de informações pessoais básicas como CPF, filiação e data de nascimento. Ela inclui também características biológicas e comportamentais mensuráveis que podem ser coletadas para reconhecimento automatizado. Estamos falando da palma das mãos, digitais, íris e retina, rosto, voz e até maneira de andar. E não é só isso. No Decreto 10.047, o governo detalha as bases de dados que serão replicadas no Cadastro Nacional de Informações Sociais, ou CNIS, e são mais de 50, incluindo registros de veículos, frequência escolar e informações de saúde, tudo atrelado ao seu CPF. Se bem empregada, uma estratégia de compartilhamento de dados pode evitar a concessão de Bolsa Família ou de seguro-desemprego a quem não se enquadra no auxílio, por exemplo. Ou seja, é uma coisa boa. Mas do ponto de vista de privacidade, o decreto pegou especialistas e advogados de surpresa. Ainda que com boas intenções, da forma como o decreto foi concebido, ele mais parece uma ferramenta de controle. Com isso, abre-se margem para abusos e a criação de um aparato de vigilância estatal, como o que acontece na China, onde o Estado atribui um score social, ou seja, um sistema de reputação que dá notas às pessoas, baseado no bom comportamento dos cidadãos. Sim, bem em Black Mirror. Isso vai na contramão da Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor a partir de agosto de 2020, e foi um avanço importante na proteção à privacidade porque, pela primeira vez, regras mais claras foram estabelecidas para definir como o governo e as empresas devem lidar com as nossas informações. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, mas só pra dar um exemplo. A lei diz que suas informações só podem ser usadas para o mesmo fim para o qual você as forneceu. Por exemplo, um cadastro na farmácia só pode servir para conseguir o desconto, e qualquer outro uso deve ser consentido. Além disso, você deve ter o direito de pedir a exclusão de suas informações. A criação de sistemas unificados é comum em outros países, mas costumam vir acompanhados de mecanismos de transparência, que dão ao cidadão controle sobre como o governo está usando suas informações. Aqui, infelizmente, o cidadão virou produto. Caberá a um comitê formado apenas por sete representantes do governo gerenciar esse fluxo dos dados. Não há membros da academia, do mercado ou da sociedade civil no Conselho. Especialistas poderão ser ouvidos, mas sem poder de voto. Nesse Brasil de vigilância estatal digna da China, o responsável por vigiar o vigilante é o próprio vigilante.